Salve galera, chique, Rafinha Oliveira aqui, tô sumido, mas eu tenho as minhas justificativas aí, tá, correria, voltamos com tudo. Uma das perguntas que mais repetiram pra mim foi, como é que é a escolha do repertório? Tenho dúvida, erro no repertório, não tá legal meu show? Aí são tipo assim, tem perguntas pra repertório pra show, pra gravações, então eu vou tentar abranger tudo. Repertório é um negócio seguinte, cada lugar é uma sentença, cada lugar é um lugar. Então, a gente que tá começando mais assim, barzinhos e tal, tem que começar com um repertório eclético, né, que abrange todo mundo. Geralmente tem aquelas mustas que encaixam em quase todos os lugares, né, que é só com a vivência, aqueles pagodinhos que chamam. Só que essa pergunta é muito grande, porque você vai na quermessa é um tipo de repertório, o casamento é um tipo de repertório. Então, tá, o que que a gente tem que se atentar? A ver o ambiente, quem são as pessoas, faixa etária, entendeu? E por aí você, tipo, ah, mas falaram assim, mas como é que faz? Porque os famosos tocam de tudo. Então, ali é meio complicado, porque o cara que já tá lá em cima, geralmente o que ele colocar, às vezes, que não é tão bom, a galera até vai curtir, porque o cara já tem um nome, o cara já se fez no mercado, né, mas é importante tentar responder essa pergunta o seguinte, é importante você atentar que cada lugar é, cada lugar é uma sentença, você tem que saber distinguir certinho, entendeu? O Kermessa é mais modão, a galera, entendeu? E por aí vai, uma coisa é só vivência, é ralar, amigão, descer na noite, entendeu? Agora, é, sobre o repertório, falaram assim, porque eu coloco as minhas músicas autorais, é um erro da galera, encher de música autoral, um show de duas horas e meia, o cara coloca dez autorais, cara, pega uma, duas, no máximo três, a melhor do teu repertório, e coloca ali, faz ela depois de meia hora, depois você faz a outra daqui meia hora, coloca no repertório e agrada. E, é porque é muito questão, é muito grande essa questão, né, de escolha de repertório. Mas a gente tem que se atentar que cada lugar é cada lugar, tem lugar que é balada, é música mais nova, mescla com dois modão, então é só a vivência, entendeu? Não tem receita, não tem receita de bolo pra fazer repertório, entendeu? E é isso aí, espero ter ajudado aí, às vezes falar o cara deixou com mais dúvida, não, entendeu? É, cada lugar é baladinha, pega se tá tocando, vai lá, ó, a top 10 lá, entra na internet, internet pra todo mundo aí, e por aí você vai, entendeu? Agora, repertório pra CD, EP, gravação, DVD é totalmente diferente, é outra vibe, aí tem que ser um vídeo totalmente especificado pra isso daí. Galera, abração, fica com Deus.